E estamos de volta no segundo bloco do Duval Notícias para falar de uma condenação. A Justiça Federal de Avaré condenou em primeira instância o secretário de saúde Roslindo Wilson Machado a pagar três salários mínimos pelo crime de afirmação falsa quando trabalhava com o perito no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. De acordo com a sentença, Roslindo fez falsa afirmação de que a costureira Ruth Miranda Gonzaga deveria receber aposentadoria por invalidez. Em 2007 foi esse caso, hein? A decisão também condenou Ruth pelo mesmo crime e ela deve pagar três salários mínimos que serão revertidos à Previdência Social. Ruth Miranda Gonzaga não foi localizada para falar sobre esta condenação. A decisão afirma que a irregularidade seria porque Roslindo falsamente atestou a incapacidade total e permanente da periciada sem qualquer possibilidade de recuperação, de modo a influenciar na concessão judicial do benefício, como de fato aconteceu. A justiça condenou então Roslindo pela afirmação falsa e as investigações começaram em 2013, depois que uma denúncia foi protocolada na Justiça Federal, alegando que o laudo pericial estava irregular. Segundo o INSS, Ruth recebeu benefício entre os meses de julho de 2007 e agosto de 2017, ou seja, mais de dez anos. A Prefeitura de Avaré informou que se trata de um assunto particular do secretário. O Conselho Regional de Medicina, o CRM, informou que uma sindicância foi aberta para apurar os fatos. Está aqui, né, o Dr. Roslindo Luiz Machado, durante entrevista concedida ao programa Direito e Cidadania, né, aqui na Dovale TV. Mas que caso, né, um caso, você vê como a justiça também é amorosa. 2007 foi esse caso e somente agora, em 2018, saiu a condenação em primeira instância. E cabe recurso, tanto da Ruth como do Roslindo, eles vão, logicamente, recorrer em segunda instância, lembrando que, em primeira instância, eles não precisam pagar esses valores, né, eles podem recorrer aí na Justiça Superior, né, na segunda instância da Justiça Federal, porque esse caso envolve a Previdência Social, né, e eles com certeza deverão recorrer, né, mas é um caso, realmente, que chama bastante a atenção. A Prefeitura fala que é uma coisa particular de Roslindo, que não afetaria ele como Secretário de Saúde de Avaré, né, mas o Roslindo, diante de tantas coisas que vem acontecendo, né, e tem que lidar com a saúde de Avaré, que não é fácil, também tem que lidar com algumas situações como essa condenação, aí, que acabou ocorrendo nessa semana. Muito bem, vamos falar agora de Dança das Cadeiras. Dança das Cadeiras da Prefeitura de Avaré, no Secretariado de Jô Silvestre. O prefeito Jô Silvestre nomeou, na quarta-feira, dia 16, Abelardo Ferreira Mendes, como novo Secretário Municipal de Serviços. Sérgio Galego Júnior, que estava à frente da pasta desde junho de 2017, ele foi, ele acabou assumindo a Secretaria de Habitação. O secretário Alexandre Nigro, que acumulava a Secretaria de Obras e Planejamento e Habitação, passará a responder somente pela Secretaria de Obras e Planejamento. Abelardo tem 54 anos e é formado em Engenharia Civil. Por 34 anos, trabalhou em construtoras, realizando obras públicas em diferentes setores, com destaque para projetos do setor ferroviário e nas áreas de saneamento e energia eólica. Natural de Itapcirica da Serra, de Itapcirica, desculpa, não Itapcirica da Serra, São Paulo, mas de Itapcirica, cidade mineira, há alguns anos o novo secretário fixou residência em Avaré, cerca de 7 a 8 anos, onde atua como produtor rural e é o atual vice-presidente da Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha, ele é vice-presidente da ABQM. Está aqui o prefeito Jô Silvestre, juntamente com Abelardo, o novo secretário de Serviços da Prefeitura de Avaré. Não sei se tem algo por trás de toda essa história, se a nomeação do Abelardo pode ter relação para que a Avaré continue recebendo os eventos da ABQM, se isso vai influenciar em algo ou não vai, não sabemos, mas a gente sabe que o Abelardo é uma pessoa realmente muito simpática, sempre nos atendeu muito bem, sempre que a gente foi entrevistar ele, foi um cara sempre muito simpático, um cara que vem lutando por Avaré há 7 anos. Pode ser uma boa aposta aí para o governo Jô Silvestre, que é um cara realmente, e a Secretaria de Serviços é uma secretaria realmente que eles trabalham demais, há muitas solicitações, a Secretaria de Serviços cuida de toda a manutenção das praças públicas, e muito mais, é uma secretaria muito ampla, que precisa realmente de uma grande agilidade. O Sérgio Galego Júnior vinha aí nessa função, né, ele acabou sendo, daí todo mundo pensou que ele foi assim exonerado, e o Jô Silvestre acabou exonerando ele da pasta de Secretaria de Serviços e nomeando ele como secretário de Habitação. Então ele fez uma dança das cadeiras aí, mais informações, não conta que outras situações devem acontecer. Outras danças, outras cadeiras poderão ser mexidas nesse secretariado do governo Jô Silvestre. Vamos aguardar. Muito bem, seguindo com as informações, vamos falar agora sobre Câmara Municipal de Avaré. Durante a sessão que foi realizada na semana, a Câmara analisou um veto parcial do prefeito Jô Silvestre a um projeto da vereadora Adalgisa Ouardi. E para a surpresa de muitos, até mesmo vereadores da oposição foram favoráveis ao prefeito de Avaré. Vamos acompanhar a reportagem de Caio Augusto. Nesta segunda-feira, dia 14 de maio, a Câmara Municipal aprovou o veto parcial do prefeito ao projeto de lei da vereadora Adalgisa Ouardi. Autoria da vereadora Adalgisa Lopes Ouardi, que institui o programa preventivo de controle da proliferação de focos concentradores de pombos, morcegos e abelhas, as doenças por eles geradas e da outras providências. Esse projeto culminou na minha ida, nas escalas, onde encontrei pombos, as crianças comendo, pombos comendo a comida das crianças que caíam no chão. E também no Largo do Mercado, um grupo excessivo de pombos, no Jardim São João, inclusive, ele amanheceu o jardim com uma quantidade enorme de pombos, e nós sabemos que isso é saúde pública. É um projeto que envolve saúde. Então, um projeto que envolve saúde, eu acho que a gente tem que fazer de tudo e lutar para que esse projeto continue. O vereador Ernesto Albuquerque destaca que o veto parcial não invalida o projeto da vereadora. Eu estava observando aqui que, na essência, o veto do prefeito não invalida o projeto, o veto parcial. Porque está dizendo o seguinte, é o artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a conferir tratamento prioritário e preferenciar a implementação do programa de que trata esta lei. Então, o que o prefeito e a assessoria dele estão dizendo? Que tem outros projetos que são importantes, que não haveria sentido em dar prioridade para esse projeto em relação aos outros. Eu também até concordo com essa argumentação. A gente tem que atender, o projeto vai continuar valendo, não mutila o projeto, exceto que vai ficar no fundão da gaveta. Acatarei o veto parcial, que eu acho que até a própria autora do projeto há de concordar, que isso aqui, de certa forma, não altera na essência o projeto. Agora, eu também não vejo como, com tantas prioridades do município, nós vamos dar prioridade a este diretamente. O veto parcial para o programa preventivo de controle de proliferação de focos concentrados de pombos, morcegos e abelhas foi aprovado. Veto aprovado pela maioria. Então, está aí a informação para vocês, essa lei aí, que gerou grande polêmica, mas eu fico pensando aqui, cá com meus botões, né? Quantos projetos que são criados e que não saem do papel? Eu vou dar uma pesquisada aí na Câmara Municipal de Avaré, para saber quantos projetos, desde que Avaré foi fundada, existem na Câmara Municipal. Vamos ver se eles têm esse levantamento aí. Até pedi a ajuda do nosso amigo Gesiel Júnior, que é um cara historiador aí, né? Porque nós devemos ter aí centenas de projetos que foram aprovados e que nunca saíram do papel. A verdade tem que ser dita. Tem vereador que cria, não estou falando desse caso, estou falando de uma forma geral, generalizando, tá? Tem vereador que cria projetos somente para estatística. Ah, tive um projeto aprovado, dois projetos aprovados, olha, trabalhei bastante, tive dez projetos aprovados durante a minha legislatura. Tem gente que pensa dessa forma, infelizmente. Mas tem projetos realmente que são ineficazes, que não tem como tirar do papel. Então, uma situação realmente bastante delicada, mas uma situação que você pega aí alguns projetos, você vai começar a analisar os projetos que não tem pé nem cabeça e que não são revogados. e continuam valendo, né? E o prefeito acabou vetando parcialmente isso, daí eu quero parabenizar a Câmara Municipal, porque foi coerente. O prefeito foi lá, juntamente com o seu departamento jurídico, e verificou que o projeto tinha ali algumas inconsistências e que não dava para ele ser aprovado na sua íntegra. Dava para ser aprovado em partes. devolveu para a Câmara e os vereadores analisaram e até mesmo os vereadores da oposição votaram a favor ao veto parcial desse projeto. Então, realmente, as coisas, quando são certas, os vereadores têm que fazer, né? Tem que se votar. Se tem que votar aí contrário, porque o projeto realmente, o prefeito está vetando um projeto que é legal, tudo bem. Agora, como tu tem aí, mostrou que o projeto realmente tem inconsistências, os vereadores têm que, assim, juntamente com o pensamento do Executivo, e realmente, permanecer com o veto, né? Não derrubar o veto, porque a Câmara tem esse poder de derrubar o veto. E não foi esse caso, né? Eu achei uma atitude interessante aí da Câmara Municipal. Muito bem, vou seguindo com as informações pra falar pra vocês de Bolsonaro, rapaz. Porque apoiadores do pré-candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, instalaram um novo outdoor, agora na região central de Inhavaré. Em abril, o primeiro outdoor foi inaugurado às margens da rodovia João Melão, SP255. A informação aí foi divulgada pelo site Fora de Pauta do meu amigo Flávio Mantovani, no letreiro instalado entre as ruas Rio de Janeiro e São Paulo, traz os seguintes dizeres, Deus, Pátria e Família. E também a frase, ser honesto não é virtude, é obrigação. Também é atribuído aí ao deputado federal, que, segundo recente pesquisa, aparece entre os favoritos da corrida presidencial, no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba. Não há menção aos idealizadores da publicidade, somente está lá, a Vale é São Paulo, não é subscrito, não tem lá um grupo, nada, que tenha instalado esse outdoor. Segundo informações, a ideia inicial seria de apoiar e debater a candidatura de Bolsonaro à presidência. O outdoor foi uma ideia secundária que ganhou força. Está aqui, esse é o outdoor, está entre as ruas Rio de Janeiro e São Paulo, Deus, Pátria e Família, está aqui, ser honesto não é virtude, é obrigação, e está aqui, a Vale é São Paulo, não faz menção nenhuma, está aí o pessoal apoiando o pré-candidato, a presidência da República, Jair Bolsonaro. Lembrando que em Mandurite também tivemos um outdoor que instalaram, botaram fogo lá no outdoor, pegou fogo parcialmente lá. Em Avaré tem um também, as margens da rodovia João Melão, lá já picharam, umas partes picharam lá já esse outdoor. As pessoas têm que aceitar, estamos num país democrático e cada um quer fazer essa manifestação de apoio, aqui não está fazendo nenhuma campanha, de apoio à pré-candidatura do Bolsonaro, e cada um vota em quem acha que vai ser melhor para o Brasil. e nós temos que aceitar, você que é contrário, tem que aceitar, porque estamos num país democrático, um país laico, um país que tem aí a sua democracia, então cada um sabe o que é melhor para o seu país. Em outubro teremos eleições nacionais, presidente, governador, deputados, federais, deputados, estaduais, senadores, vamos pensar muito gente, para a gente não colocar o nosso voto na lata do lixo, e chega daquele pensamento, ah, vou votar em qualquer um aí, são tudo da minha malaia, não é por aí, analise seu candidato, pense muito bem, porque é o futuro do seu país, é o futuro da sua família também que está em jogo, então pense muito bem antes de votar, e não é botar o seu voto na lata do lixo. E nós vamos para mais um rápido intervalo, e estaremos de volta dentro de instantes com o terceiro e último bloco do Duval Notícias.